Ele não tinha qualquer beleza Nem majestade para nos atrair Nada havia sua aparência para o desejarmos Mas rejeitado dentre os homens Ainda assim carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz E a esperança não se esvai A oferta pela culpa ele ofereceu Pra satisfazer o Criador Ele morreu Pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O filho do amor Se entregou em nosso lugar Mas rejeitado dentre os homens Ainda assim carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz E a esperança não se esvai A oferta pela culpa ele ofereceu Pra satisfazer o Criador Ele morreu Pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O filho do amor Se entregou em nosso lugar Se entregou em nosso lugar Sua vida até a morte Sua vida até a morte Provando a ira magra Pra nos dar Pra nos dar sua doce graça E nos fazer viver Lá 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 E aí